Vamos por toda a bronca então? Já! Olha a situação da nossa rua. Isso aqui é a rua A. Daqui a um dia nós não entra mais de carro, ó. Não dá pra passar mais, ó. Olha a situação. A chuva. O prefeito não faz nada, não joga nenhum aterro na rua pra nós. Olha a situação. Não dá nem pra passar mais, ó. Não dá nem pra passar mais.